Vem cá, vem cá perto de mim aqui, Almir. Tá dando pra ver a bicicleta aqui do Almir? Ah, não. O Almir, que é o nosso contra-rega... Pega o microfone lá. O Almir, que é o nosso contra-rega, vai ter que fazer uma reforma na casa dele. E pra fazer a reforma na casa dele, ele quer vender a bicicleta. Essa bicicleta, eu não sei, eu não entendo bicicleta. Eu só fiz gol de bicicleta. Mota aqui, essa bicicleta... Essa bicicleta, ela tem um kit Deore, né? Que é da Shimano, kit Deore da Shimano. Ela tem 12 velocidades, só esse kit dela aí vale 3.600. Ela nova... É propícia, né? Ela é, ela é de trilha e de asfalto. Do jeito que ela tá montada aqui, se você for comprar ela nova, ela vale 8.900. Você tá vendendo por quanto? Eu tô vendendo por 5.600. Ela tá avaliada em 5.600, tá toda revisada. Freio hidráulico, tem amortecedor com trava no guidão. Isso aqui também é pra não doer o cu, né? Isso, tem o banco já com gel já, tem coroa única na frente. Verdade. É, ainda vai com gelzinho, pô. É a disco... É selim, né? É selim, é selim. Aí tem um pezinho, tem tudo certinho aí. Ela é tanto pra asfalto quanto pra trilha. Dá um take aqui, bonito aqui, Zé Roel. E aí eu tô vendendo ela por motivos pessoais mesmo. Não, não, fala a verdade. Aqui não tem mentira não. Mota a bicicleta aqui, ó. Quem tiver ligado com a gente aí, ó. Quiser comprar essa bicicleta aqui, ó. Bike do Almir, 011 99 221 3139. Essa bicicleta vale 9 e quanto? Você tá vendendo por quanto? 5.600. 5.600. Por que que você tá vendendo? Eu tô vendendo porque eu preciso fazer uma reforma lá na minha casa lá, que tá dando umidade na casa da minha mãe que mora embaixo. E aí devido às condições, né? Mão de obra, material, tudo caro. E aí eu não conseguiria esse dinheiro pra tá reformando agora. E você vem com ela? Eu venho trabalhar com ela. Ela é meu transporte pra vir pro trabalho. Certo. Aí infelizmente eu tô vendendo... O que que é 29 aqui? É aro 29, o tamanho do aro 29 e o quadro é aro 19. Pô, é um pneu grande, rapaz. É cross. Ah, é cross? É cross. É pneu de terra. É pneu de terra? É. É que lembrando você, quando você contou... Eu vou ficar quieto. Pede desculpa pra mim. Você quer que eu conte a verdade? Que verdade de que? Aquela que você... Quando você andar de bicicleta. O que que tem... Lembra? Você quer que eu fale ou não? Não. Você quer que eu fale ou não? Não. Não? Não. Não parei de andar de bicicleta. Lembra a história que ele contou pra nós? Parei de andar de bicicleta. É o seguinte, ó. Vai lá, fale de novo. Ó, quantas pessoas estão com nós aí? Aí quem puder me ajudar aí, eu tô vendendo essa bicicleta por motivos pessoais, como eu falei. É... Essa é a bicicleta. Eu tenho ela fez um ano agora. 5 e 600. Fez um ano? Fez um ano que eu tenho ela. Eu comprei ela em fevereiro do ano passado. Comprei o kit em novembro, ela tá zero. Vale nove pau. Então, quem quiser comprar essa bicicleta aqui, só entrar aí em contato com o Almir, 011-99221-3139. Tá bom, Almir? Vai vender hoje. E agradeço a oportunidade que você tá me dando aí, pela ajuda que você sempre dá pra gente. Isso aqui é disco? É freadisco. Freadisco? É a óleo. Ela é hidráulica. Vixe. Aqui tem um óleo... Uma coisa fina, hein? Aqui é óleo de freio? Aqui, ó. Aqui tem um óleo de freio. Esse é um freio de precisão. Você bateu, pegou. Ela não é de cabo de aço. Ela é a óleo. Hum. Chama lá, então, lá, pra comprar. Aí, quem puder tá me ajudando aí, tá meu contato pessoal aí, meu WhatsApp. É só chamar aí que a gente conversa. E, dependendo do lugar, eu levo pras pessoas aí, ou envio pelo frete aí. A gente resolve tudo aí e conversa. Tá bom. E obrigado pela força aí. É, cuidado. Que Deus abençoe. Só não entra não. Tem mundo de vagabundo, às vezes, né? Sim, sim, sim. Que vai querer comprar. Tá bom. Vai lá. Obrigado, viu? Imagina. Tá na parte. Rapaz, tinha uma Tigrão. Lembra Tigrão, João? Que não tinha nós dois? Que aquele banco... O maior? Pô, tava a caixa de margarina lá atrás pra fazer barulho. Isso. É, do cara. Hoje, seis... Pô. Cinco e seiscentos. Vamos comprar a bicicleta do Almir pra ajudar ele. Vamos comprar, eu compro. Ó, primeiro, agradecer a todo mundo que já tá oferecendo a reforma pro Almir. Os donos da bola... Os donos da bola é tão legal, né, Veloso? É. Cascão, Rodrigo, todos nós aqui... Até casamento já arrumou. Que as pessoas não querem comprar a bicicleta dele. Legal, né? As pessoas querem ajudar na reforma da casa da mamãe dele por causa da umidade. Você imagina quantas pessoas desse país estão passando por isso, né? Em Petrópolis, que a gente esqueceu, Brumadinho, né? A gente esquece de muita coisa aqui, né? A gente vê só o umbigo da gente, pra falar a verdade, né? Esse é o grande erro da gente aí. É... Só um detalhe. Por favor. Ninguém gosta de ficar fazendo elogio. E acho que é uma merda ficar fazendo elogio pra si próprio. Mas quem faz isso que você faz aqui, de abrir espaço, de deixar falar, de ajudar... E quantas outras vezes que rola e que a gente nem fica sabendo. Então, tem que ser dito. É isso mesmo. Obrigado. Na verdade, eu ajudo todo mundo aqui mesmo. O que eu já dei de carrinho aqui, de bebê... Eu nunca vi um lugar pras mulheres ficarem grávidas aqui também. As mulheres ficam grávidas e as passas perdem de mim. Oi, né? Tudo bem? Eu dou o carrinho pra você. Porque sabe quanto custa o carrinho? Oitocentos. O último que eu paguei foi dois mil. É caro. Eu dei de presente. Não vou falar pra quem eu dei de presente. Com o menino do Bando Esporte. Aí... Bom, ele ganha isso por mês. Eu falei, é seu o carrinho, filho. Pega o carrinho, usa o carrinho, anda... Tá caro, hein? Os aros do carrinho é o quê? Os aros do carrinho. Os aros do carrinho. Tá de brincadeira. Vamos lá. Já que o Danilo não foi convocado, já que também... Mas a gente vai colocar a coletiva muito importante. Pra você, João Carlos, meu irmão. Não vai fazer cocô aqui, João. Senão é uma banda de quebras geral.